e fala aí galera do canal vida de gamer na espanha bom galera mais uma cansada gamer aqui e olha só a dose que eu comprei opa não é do site da caixa converter não galera acabei comprando isso aqui pelo site do carrefour mesmo por internet não foi uma compra física nada disso e bom o que que eu comprei olha aí ó vocês devem estar curiosos eu também estou quero saber como é que esse negocinho veio e essa caixa aqui por curiosidade ela veio de madrid e ela chegou bastante rápido também ela chegou em dois dias aqui pelos correios mesmo pelos correios de espanha sim o carrefour também utiliza os serviços dos correios aqui e bom primeiro eu vou abrir vou mostrar e quero ver também eu quero ver como é que veio esse produto que deve deve estar é muito legal ele eu quero quero ver ele e depois digo aí a historinha porque que eu comprei isso aqui qual foi o motivo etc etc bom motivo motivo é nossa coleção né nosso hobby enfim mas olha só como é que vem a caixa vem aqui o produto ele vem com esse esse plástico aqui ó com esses com esse ar aqui dentro né para diminuir o espaço é só e eu vou até estourar ele é muito bom ele é estourar essas coisas muito bom muito bom mas vamos lá que que eu comprei galera olha aí ó muito legal olha só o que eu comprei um outro um outro um outro um outro consolezinho esses retos da at games mas é muito parecido com aquele outro da minha última caçada que eu comprei também no carrefour mesmo tá e eu fui atrás desses outros bichinhos aqui também eles são se não me engano são cinco ou seis modelos que ele tem e acabei comprando também esse aqui que é do pacman só que esse aqui eu fui comprar diretamente pelo site do carrefour porque no nas lojas nos mercados do carrefour aqui na minha cidade já não tinha mais esses modelos então acabei comprando pelo carrefour e esse aqui bastante legal que ele tem oito jogos é o jogo principal seria o pacman como vocês podem ver aí vamos abrir ele espera que eu já vou abrir para vocês tá mostrar assim ó para vocês olha o jogo principal seria do pacman mas ele vem oito jogos aqui vem seis telas mostrando seis telas mais o pacman aqui e os oito jogos que vem nele são digdank galaga adoro galaga cara muito bom jogo galáxia também gosto muito map pacman que eu também gosto pacmania também gosto olha the tower of droga também um jogo muito bom e chevios cara muito bons jogos que vieram aqui nesse pacote retro aqui muito bom olha só olha só que legal mostrando aqui a as especificações aqui do lado e aqui mostrando digamos assim os jogos ensina os desenhos dos jogos em si muito legal e vamos abrir o bichinho aí vamos ver como ele veio e eu quero futuramente né vou comprar pouco a pouco eu quero ter a coleção desses pequenos videogames aqui retos eu achei legal e interessante eles não são caros e eu achei que vale a pena comprá-los então vamos ver aí o que eu acho aí futuramente bom ele vem com o manual manual em preto e branco com várias línguas né normal como veio o outro que eu já mostrei para vocês ele vem com mais etiquetinhas aqui do pacman muito legal muito bom também e mais uma vez ele veio com um dongle eu vou chamar isso aqui de dongle tá porque isso aqui não é um usb nem nada olha só até games aqui escrito com os buraquinhos para refrigerar o a plaquinha que tem aqui dentro e o interessante dele que ele é por hdmi direto então você liga isso aqui direto no hdmi da tua tv então você não tem perda de qualidade de imagem digamos assim e o interessante também é que ele vem com um controle sem fio controlezinhos aqui boa qualidade deles tá tô gostei muito do último que eu comprei do último pacote é rigorosamente igual tá e ele veio bem bastante boa qualidade também gosto muito desses controles estilo mega drive né de seis botões muito bom e também sem fio e ele vem junto um um cabo usb para ligar porque ele precisa de alimentação por usb então você liga este conector aqui diretamente no hdmi da tua tv e depois você liga aqui esse mini usb aqui assim deixa eu ver assim claro burro assim e liga esse conector usb aqui na tua tv diretamente e ele funciona direitinho tá muito bom mesmo eu vou gravar vídeos para vocês mostrando como funciona esses negocinhos aqui esses bichinhos mas o interessante é que qual foi a historinha dele bom eu comprei o primeiro né que vocês viram aí nos últimos vídeos achei interessante vou filmar ele também funcionamento a interface tudo e acabei indo atrás dos outros e no carrefour aqui da minha cidade não existiam os outros modelos eu busquei eu procurei por internet e vi que se não me engano tem cinco ou seis modelos desse eles chamam de retro flashback blast a at game chama isso de retro flashback blast e acabei que estou procurando os pacotes de todos os jogos todos os pacotes de jogos que vieram em cada bichinho desse aqui então o primeiro que vocês viram foi do space invaders esse aqui que eu comprei é do pacman e tem outros eu vou ter que comprar os outros também que estou gostando muito de de mexer nesses nesses pequenos videogames aqui e como estava dizendo a vocês nunca reforço da minha cidade não existia mais outros modelos só tinha um do space invaders e acabei procurando no site do carrefour acabei dando uma procurada por internet e o site do carrefour foi onde eu encontrei este modelo aqui do pacman também é num preço bom que me custou 17 euros com os gastos de envio com tudo já incluído achei que era um bom preço a ser pago né por esse por esse bichinho aqui acabei comprando diretamente do site do carrefour e muito muito bom vamos testar ele aí depois vou mostrar um vídeo para vocês desses bichinhos aqui funcionando e provavelmente futuramente com as oportunidades né como eu sempre falo para vocês eu vou procurar os outros modelos para ter digamos assim a coleção completa bom essa foi a caçada de hoje galera uma caçada é no site do carrefour olha que legal pelo site do carrefour aqui de espanha e acabei comprando esse mini console retro né não sei como é que a gente vai poder chamar esse negócio aqui mas aguardem futuramente os próximos vídeos de eu adquirindo os outros modelos desse consolezinho aqui que estou gostando muito por ser o controle sem fio por ligar diretamente no hdmi por ele ter um sistema de você voltar você faz como se fosse vídeo cassete né olha só as referências que eu estou usando eu sou velho né galera estou muito velho nesse caso você pode voltar o jogo né apertando o botão ele para aí quando você tirar o dedo do botão ele para onde você quer e você continua jogando muito legal e é isso aí galera gostei muito aqui da aquisição e esse foi o vídeo de hoje dessa caçada aí espero que vocês tenham gostado quem gostou já sabe de lá quem embaixo compartilhe com seus amigos o canal para que eu sempre possa estar filmando e postando essas coisas para vocês aí no youtube e bom galera mais uma vez coloque nos comentários aí embaixo o que vocês acham será que é legal eu adquirir os modelos dos outros consoles retos da at games esses aqui ou vocês acham que é uma besteira não vale a pena adquirir mesmo por 17 entre 15 e 20 euros coloque aí nos comentários o que vocês estão achando beleza e mais uma vez muito obrigado mais uma vez por ter assistido mais um dos meus vídeos falou valeu e até mais galera